O que é isso? O que é isso? O que seria um grande presente também para o futebol feminino aqui em Portugal, não é? Mas não sei se a Panini vai apostar. Esperemos que sim. Mas por agora temos então aqui a coleção virtual. Como podem ver, já tenho aqui no ecrã. É logo o primeiro que aparece após a inscrição. Se vocês ainda não tiverem uma conta na FIFA, registrem-se, claro. E então aí vocês recebem logo, para começar a coleção, como podem ver aqui, três envelopes. Diz que está em brasileiro, claro. Mas três saquetas então para começar a coleção. Vamos então fazer o ok. E como podem ver, temos aqui já o ecrã inicial. Um ecrã bastante apelativo, digo-vos já. Talvez dos melhores ecrãs aqui, digo eu, do início. Já fizemos algumas coleções virtuais. Geralmente não todas, até relacionadas com o futebol masculino, europeus ou mundiais. E temos então aqui este ecrã inicial muito bonito, cores variedíssimas. A cadraneta, a capa para começar, também está muito bonita. Aqui, obviamente, com várias mãos assegurarem a taça do mundo. Presumo que seja então do último mundial que ocorreu na França, 2019. Ganho então pelos Estados Unidos. E temos, como podem ver, o costume também, se vocês já fizeram outras coleções virtuais aqui da FIFA, neste caso, vocês estão a ver que tem tudo aqui, muita coisa para fazer. Para começar, naturalmente, o que é que salta logo à vista? Aqui, as saquetas do lado direito. Diz aqui, primeiro, para começar, resgate seus envelopes diários. Portanto, quer dizer então que, por cada dia, se não me engano, são sempre duas saquetas gratuitas. Vamos então carregar e, como podem ver, mais duas saquetas. Neste momento, então, tenho cinco saquetas para abrir. Diz que posso receber mais daqui a 15 horas e 45 minutos. Portanto, isto é de acordo com a hora que eu estou agora a fazer, claro. Depois, ora bem, o que é que vamos começar? Se calhar, começar logo pela cadraneta, não é? Temos então aqui, clicamos então aqui no centro. Vamos ver então como é esta cadraneta virtual. Já sabem que, geralmente, a cadraneta virtual é sempre uma versão mais minimalista da cadraneta real. Portanto, naturalmente, Capanini coloca apenas aqui, não coloca todas as jogadoras que estão aqui na cadraneta. Claro, coloca geralmente um 11 inicial, mais emblema. Penso que seja assim, mas já vamos ver. Para começar, aqui em introdução, temos quatro cromos com um acrónimo FWWC... Esperemos que não tenha acrónimos. Eu tenho uma ideia de já ter lido que não, que acho que vai ser mesmo com números. Portanto, vai de um até ao final, porque eu não sei quanto é que será a coleção total. Mas esperemos que não seja assim. Se for aqui, não há problema. Mas na coleção real, prefiro naturalmente mais numeração. Acho que é sempre muito melhor. Portanto, como podem ver, temos aqui os tais quatro cromos e depois também aqui os oito grupos de quatro equipas. Acho que é o primeiro mundial que vamos ter 32 equipas de seleção mundial feminino, claro. Neste caso, o que é que salta logo à vista para nós? Claro, é Portugal, que está então no grupo E. Portugal que foi a última equipa apurada. Teve que ir ao playoff. Teve que ir jogar à Nova Zelândia. Conseguiu ganhar ali no limite aos Camarões. Um jogo que deveria ter sido muito mais fácil, considerando o potencial da nossa seleção, quando comparámos com o potencial da seleção camaronesa. Mas pronto, Portugal então está num grupo muito complicado. Vai jogar, lá está. Está logo num grupo das campeãs do mundo, Estados Unidos. Está num grupo das anteriores campeãs europeias, a Holanda. E depois está naquilo que esperamos que seja um jogo mais fácil para a nossa seleção. Pelo menos que seja aí que conseguimos uma vitória, digo eu, garantida. Não é nada garantido, como é óbvio. Mas acho que contra o Vietnã temos todas as condições para ganhar. Temos pelo menos uma vitória. As outras duas é o que vier. Vai ser complicadíssimo se quer empatar. Quanto mais ganhar, mas nunca se sabe. Mas pronto, para começar então aqui esta introdução. E depois passamos então para as páginas das equipas. Como podem ver, mantém-se então aquilo que tem acontecido, como foi nos mundiais masculinos, mundiais europeus masculinos. Temos então aqui o emblema que é o cromo 0. E neste caso de 1 a 11 serão então os cromos das jogadoras. O 1% da guarda-redes e vai até ao final, até à jogadora mais avançada. Como podem ver, também tem ali um i. E isto quer dizer então que voltamos a ter aqueles desafios dos cromos dourados. Que é uma coisa que acho que faz com que esta coleção virtual não seja apenas abrir, colar, trocar, abrir, colar, trocar. Não senhora, aqui com os cromos dourados isto faz com que se torne muito mais engraçado. Como podem ver, eu selecionei aqui no 8. Cliquei ali no i e diz então como é que vamos conseguir um cromo dourado para o 8. Neste caso é um cromo. Acho que as regras vão se manter iguais a todas as outras cadernetas virtuais. Portanto, neste caso o 8, se eu bem lembro, mas já estou a ler, pronto. Para conseguir o cromo dourado deste voto, recebo-o como parte de uma troca que envolve mais que um cromo. Ou seja, para receber o cromo dourado, este 8, neste caso da Nova Zelândia, mas serão todos os 8 de todos os países. Vocês o que têm que fazer é usar uma troca que tenha pelo menos 2 cromos dourados. 2 cromos, aliás. E se um deles for o 8, vocês recebem esse cromo dourado. Obviamente que para ser, se calhar, mais rentável, mais rápido, vocês têm que usar, por exemplo, 2 cromos 8. Assim recebem 2 cromos 8 dourados. Isto, obviamente, é muito melhor se vocês tiverem uma equipa, porque aí vocês controlam a troca. Vocês sabem que vão trocar 2 cromos ou mais, e aí sabem que vão receber 2 ou mais. Se for uma troca pública, não sabem se poderá a troca ser aceita na sua totalidade. Mas pronto, continuando. Temos até o Noruega. Vamos agora passar mais rápido, claro, até chegarmos à nossa seleção, que aí quero ver quais são as jogadoras escolhidas, as jogadoras femininas. Não é que lá está. Saiba muito do futebol feminino. Geralmente só acompanha o futebol feminino mais quando é assim, imaginem, um jogo importante na liga, como é um Benfica Sporting, por exemplo. Ou então, quando é a nossa seleção, claro, quando é estes momentos mais decisivos. Portanto, Nigéria, temos então Canadá, temos a Espanha, temos também Costa Rica, temos a Zâmbia. Como podem ver já agora, o design está muito bonito, por acaso. Está engraçadíssimo. Não sei se vai ser assim na caderneta ou não. Pelo menos espero que seja assim, pelo menos, porque até pode ser melhor. Agora, mas acho que está muito engraçado. Uma imagem sempre de uma jogadora do país e depois também aqui pelos vistos o mascote. O mascote também está giro, por acaso. É assim interessante. Não sei o que é que será aquilo. Parece, não sei, um pássaro qualquer. Agora, também não sei qual vai ser, mas qualquer coisa que deverá ser nativa da Nova Zelândia. Depois, temos a Inglaterra, temos o Haiti, temos também a Dinamarca, temos também a China. Depois, temos aqui também, então, uma página que eu não sei o que é que é isto. Agora, fiquei aqui um bocadinho a olhar para isto. O que é que será? Portanto, diz que temos aqui um BG1. Vai de BG1 a BG16. Ok. E cada cromo tem ali uma palavra. No primeiro cromo é perseverança. No segundo são golos. Na terceira são origens. No quarto são mix and match, portanto, mistura e combina, algo assim. Depois, estudar, estudo, raízes, empowered, portanto, empowered, agora em português não estou a lembrar bem da palavra. Depois, dream, sonho, destino, enfim, várias coisas. Portanto, isto vai ser engraçado. Vamos ver se, por exemplo, ali na chiqueta está calhar algum destes cromos ou se isto é algo extra. Já vamos ver. Aliás, continua até o final. Temos também aqui até o 32, afinal. Portanto, são 32 cromos. Não sei o que é que será bem isto, mas, enfim, vamos ver depois, se calhar alguma coisa nas chiquetas ou se isto é algo extra. Temos depois de investigar se for algo extra. Temos, então, cá está, no grupo Portugal-Estados Unidos, aqui com Alex Morgan, que geralmente é sempre, digamos, a jogadora mais conhecida, digo eu, dos Estados Unidos. Depois, o que é que temos mais aqui? Temos Vietnã, a tal equipa que eu disse que Portugal tem todas as condições para ganhar. Já agora os nomes muito engraçados, não é? São os nomes assim um bocadinho estranhos para nós, como é óbvio. Depois, temos, então, a Holanda. Portanto, temos aqui as 11 jogadoras e mais um emblema. E depois, a nossa seleção. Vamos, então, ver quais é que são as meninas escolhidas pela Panini. Neste caso, aqui para um 11, o que eles consideram, digo, o 11 mais típico. Portanto, a Patrícia Moraes, na Beliza. Depois, temos a Carol, temos a Diana Gomes, temos a Silvia Rebelo e a Joana Marchão. Depois, ali mais para meio campo avançados. Temos, então, a André Jacinto, a Tatiana Pinto, a Francisca Nazareth, a Ana Borges, a Carolina Mendes e a Diana Silva. Aquilo que me salta mais à vista, e como eu digo, não sou assim tão versado na seleção portuguesa, mas falta mais à vista aqui, não estar a Jéssica, não é? A Jéssica, que geralmente, acho que era a avançada mais, digo eu, mais, como é que eu ia dizer? Não é que seja a melhor, mas calhar é que tem jogado melhor, pelo menos que eu me lembro. Não digo não, mas, enfim, a Diana Silva, claro que sim, mas acho que a Diana Silva era a mais substituta. Mas, podem me dizer aí nos comentários, se eu estou enganado ou assim, mas acho um bocadinho estranho nesse aspecto. Mas, pronto, foi o que as jogadoras escolhidas pela Panini. Depois, temos, então, aqui a França. Portanto, isso aí é para outro grupo. Vamos, então, passar aqui mais rápido. França, Jamaica, Brasil. Claro, Brasil não pode falhar. Depois, temos Panamá. Depois, mais, temos a Suécia. Temos a África do Sul. Temos a Itália. Também temos a Argentina. E, depois, do último grupo, a Alemanha. Temos Marrocos. Temos a Colômbia. E, também, temos a República da Coreia. Coreia do Sul, pá. Ora bem. E, depois, temos aqui um Team Believers. Que isto é algo interessante, ok? Isto é Coca-Cola Album. Isto é algo que, geralmente, nós não tínhamos. Havia algumas versões. E, se vocês estivessem em determinados países, vocês, também, geralmente, tinham acesso a estas páginas. Porque, geralmente... Geralmente, não. Era sempre assim. Nesses países, saía sempre uma promoção Coca-Cola. Mesmo na realidade. Era nos... Quando vocês compravam Coca-Cola. E, depois, nos rótulos, vinha lá um Chrome qualquer. Neste caso, nós temos aqui estas páginas. Quer dizer, então, que pode ser um bom pronúncio para termos, se calhar, mesmo uma promoção real. O que quer dizer que também teríamos a coleção, não é? Mas, enfim. Não vou estar aqui a especular muito. Porque, depois, se calhar, posso ficar algo desiludido. Mas, nunca sabe. É a primeira vez. Acho que temos este Team Believers. Aqui, pelo menos, aqui no... E utilizadores do nosso país. E, portanto, vamos lá ver como é que isto acontece. Depois, a seguir... Enfim, temos aquelas conquistas. Isso não é nada especial. Vocês, se quiserem, não precisam de computar isto. É só aquela coisa para chegarmos a... E, consegui fazer isto e assim e assado. Mas, pronto. Não interessa muito. Mas, enfim. Não é que não interessa mesmo nada. Acho que é uma coisa que até poderia dar, assim, um prémio. E, tal assim. Mas, não. Também seria um bocadinho estranho como é que serão os prémios. Mas, pronto. Já vimos, então, como é a caderneta. Agora, vamos, então, ver os cromos, não é? Portanto, vamos aqui abrir umas chaquetazinhas. Tem o desafio. Já lá, vamos ao desafio. Quer dizer... Não, vamos primeiro aqui ao desafio. É verdade. Porque acho que o desafio pode envolver coisas que possam sair, então, nas chaquetas. Vamos lá ver, então, qual é que é o primeiro desafio. Isto será um desafio, ora bem, um escudo de cada seleção por equipa. Apenas oito horas. Um bocadinho estranho. Quer dizer, assim, é um bocado complicado tentar fazer este desafio. Não sei se esteja a ver isto mal. Mas, pronto. Não sei. Mas, parece-me que está aqui apenas um desafio com nove horas. Mas, pronto. Enfim. O primeiro desafio. Diz primeiro. Vamos fazer, obviamente, participar no desafio. E depois diz, então, que o desafio é conseguir um dos seguintes cromos. Nova Zelândia logo. Ok. Se eu estou a perceber bem isto, acho que é um logotipo de cada grupo. Portanto, enfim. Vamos ter que conseguir, pelo menos, oito logotipos. Um de cada grupo. É um bocado estranho, realmente. Porque, para começar, parece-me ser um desafio algo complicado. Não é? Portanto, não é que seja complicado. Se calhar oito. Se calhar, a dica que eu daria agora para a malta tentar acabar este desafio é tentar... Imagina, e calha, por exemplo, neste caso, França e Jamaica, por exemplo. É só colarem um deles e usarem o outro para tentarem um logotipo de um grupo que ainda não tenham nada, não é? Portanto, seria esse mais, neste caso, a minha dica para fazer isto. Mas, pronto. Está feito aqui, visto como é que é o desafio. E agora vamos, então, aqui abrir, sim, as chaquetas, aliás. Portanto, geralmente era quatro por dia. Mas acho que agora passou a cinco. Mas já vamos confirmar. Portanto, temos, então, para começar... Olha, começamos muito bem, malta. Já temos aqui uma portuguesa, a Ana Borges. Ficou aqui com um ar assim muito sério. Mas, pronto. Temos, então, aqui a nossa portuguesa, a Ana Borges, para começar. Depois temos outras jogadoras. Temos a S7. Os nomes estão muito pequeninos. Mas acho que se, por exemplo, clicar... Exato. Se eu puser aqui o dedo, aparece o nome. Pokingor. Depois temos aqui a Jadí. Depois temos também uma jogadora da África do Sul. Sim. Muito bem. Continuar. Então, já abrimos o primeiro e agora vamos abrir o segundo, se der. Agora sim. Portanto, vamos lá. Ver se calhar mais uma portuguesa. Seria engraçadíssimo, não é? Mas não. Desta vez não. Mas temos aqui uma das tais. Os tais cromos daquela secção do meio, do Beyond Greatness. Portanto, temos aqui a Linette Cedenho. E também temos a Alexandra Pop. Portanto, aquilo que é da... Cada palavra é dedicada, então, a uma jogadora. Um bocadinho estranho, não é? Mas, pronto. A Nini lá sabe. Depois, de resto, temos aqui, então, cromos normais. Continuar. Depois, vamos lá ver, então. Vamos, então, aqui a mais uma saqueta. Mais uma saqueta que traz... Deixem-me lá ver. Traz mais umas. Traz mais um Beyond Greatness. Olha, a Megan Rapinoe, a jogadora dos Estados Unidos. Uma das mais conhecidas jogadoras dos Estados Unidos. Depois temos a Sephora. Temos a Payne. Temos a Um. E temos a... Não conheço nenhuma delas. A não ser a Rapinoe, claro. Depois, vamos lá. Vamos aqui abrir mais uma. Ora bem. E temos... Olha, temos o logotipo. Está giro. Está giro. E depois temos... Mas ainda não sinto nenhum logotipo, não é? Isso é que dá jeito. Logotipos das seleções para ir para o desafio. Portanto, temos uma jogadora espanhola. Temos a Costa Rica. Temos da Holanda, do nosso grupo. E temos também Jamaica. E agora vamos... Agora vamos lá ver. Eu acho que ainda dá para abrir mais uma. Geralmente era apenas quatro. Mas acho que agora... Exatamente. Agora dá para abrir cinco. Que é bom, não é? Portanto, enfim. Está fixe. Temos então aqui... Olha, dois logotipos. Muito bom. Muito bom. Portanto, esperamos que não sejam do mesmo grupo. A República da Irlanda e também Marrocos. Depois, temos ali uma jogadora do Vietnã. Lá está. Do nosso grupo. Temos ali da Jamaica. E se vocês virem, Malta está aqui. E temos aqui um cromo douradinho. Este cromo dourado, se não me engano, é uma das regras. É a última saqueta do dia. Neste caso, a quinta saqueta. Geralmente era a quarta, mas agora será a quinta saqueta. Se calhar um cromo de uma determinada posição. Eu agora... Se tenho é que falar... Agora lembrar-me qual é que era a posição. Exato. Agora eu era a 11. Acho que era a 11. Acho que era a última posição. Não sei. Não dou a certeza. Mas uma das posições... Pode calhar este cromo na última saqueta que vocês abrirem. Última saqueta do dia. A quinta saqueta. Portanto, está aqui a jogadora... Isto é, a Emily Van Egmond. Jogadora australiana. Enfim. Mas agora também vamos aproveitar já para colar aqui os cromos. Não é? Vamos já despachar. Quer dizer, eu não gosto muito de colar os cromos porque depois vêm os dourados. E eu vou fazer, obviamente, o challenge dourado. O desafio dourado. E neste caso, vamos só ver ali a jogadora australiana onde é que eu vou colar. E também tem que colar os logotipos. É verdade. Estava a esquecer. Para o desafio. Vamos lá. Estão a ver. Portanto, ora bem. A Austrália está em que grupo? Está no grupo B. Portanto, não vamos andar assim. Já não é assim muito longe. Portanto, Nova Zelândia, Norweca. Como podem ver, depois aparece. Se aparecer, está ali. Estão a ver o cromo para colar. Vocês podem colar, mas como eu digo, como eu vou fazer o desafio dos dourados, não vale a pena estar a colar porque estamos a desperdiçar cromos. Podem ser cromos úteis para trocas ou assim, para conseguir os tais dourados. E lá está. É a 6. Portanto, é o cromo 6. Não era o 11. É o 6. O 11 acho que é... Pois agora estava bem se me lembrava qual é que era o desafio do 11. Vamos abrir então. Para conseguir o cromo dourado deste lote, abro um envelope em quando... Ah! É aquilo que temos de ter pelo menos 5 envelopes. Claro que por agora não temos nada, não é? Vai ser mais complicado. Não vai ser muito complicado porque, atenção, ainda vamos conseguir mais umas saquetas extra, neste caso. Mas vamos lá. Portanto, o cromo dourado deste lote, se o envelope que você tiver um cromo dourado deste lote, será dourado. Exato. Portanto, pelo menos 5 saquetas temos de ter no lote. Ou seja, quando estamos a abrir, se tivermos 7, 8, enfim, aí é que pode calhar até. Neste caso, só tínhamos 5. Acho que só poderia calhar na primeira saqueta, algo que não calhou. Temos então aqui, claro, o tal cromo. Claro, entre aspas, como é óbvio. E pronto, está feito. E agora, como eu estava a dizer, vamos então ali ver como conseguir mais saquetas. E é o costume. Se vocês já fizeram as coleções virtuais dos mundiais e europeus masculinos, é só ir aqui ao lado esquerdo, onde estava ali por falar de Coca-Cola, neste caso, e tampanini, produtos Coca-Cola. Isto, pelos vistos, mantém-se. O que é que vamos fazer, então? Diz, então, escaneio... Ai, que bocado estranho este brasileiro. O mesmo brasileiro parece-me um bocadinho mal escrito. Diz, então, nem a capa de um livro ilustrado oficial. E pá, e escreveram à pressa, ou ficá-la, sério. Ou envelope físico, não sei mais. Ou seja, se vocês tiverem uma cadraneta ou uma saqueta, fazem então o scan disto e ganham, então, uma saqueta extra. Como nós ainda não temos nada, o que é que vamos, então, fazer? Eu já me precavi nesse aspecto. E vamos, então, eu tenho aqui o computador à minha frente. Vamos, então, aqui selecionar aqui, por exemplo, a coisa. Vamos permitir, claro. E vamos lá, e, portanto, ora bem, vamos aqui ao computador. E, bem, apareceu logo. Foi logo. Como podem ver, tem aqui no computador a capa do Mundial. Já apareceu aí, não é? E vamos desbloquear. Está feito. Ok. E agora vamos fazer a mesma coisa para Coca-Cola, não é? Coca-Cola também já está isto preparado. Coca-Cola, naturalmente, novamente aqui no computador. Buscar o logotipo da Coca-Cola. E está feito. Simples, não é malta? Portanto, e duas saquetas gratuitas, assim, do nada. É a melhor coisinha nesse aspecto. E, pois, até aparece aqui. Parabéns, vocês, que aneu o seu primeiro item de Coca-Cola. Muito obrigado. Portanto, temos aqui mais duas saquetas gratuitas. Mas, se eu agora tentar abrir, vai-me dizer que não dá, como é óbvio. Portanto, nadinha. Depois, temos outra coisa muito importante. Que é aquilo que faz muita gente ver vídeos. Estes vídeos, não é? Só vão ver para quê? Para verem códigos. Códigos novos. Portanto, aqui, o único código novo que eu já sei, é um que aparece logo, se vocês forem, então... Ora bem, onde é que é? É aqui, carregarem, então, na caixinha. E aparece, então, aqui, adquira novos envelopes. Ora bem, o código está logo aqui à mostra. Como podem ver aqui do lado esquerdo. E vamos, então, colocar é W. Vamos lá. Vai ficar aqui à frente. Portanto, por acaso, eu também tenho aqui, já, no computador, também à minha frente. Portanto, eu posso-vos desde já dizer. Portanto, W, 4, HP. Depois, temos 2, 1, D, 2. E, por fim, K, 1, J, 5. Podem usar a maiúscula ou a minúscula, mas vai dar igual. O que interessa é o código. Vamos fazer OK. J, peraí, J, não sei se é J, mas vamos lá ver. E agora, parece que estão aqui para girar, não é? Portanto, se não me engano, sempre a primeira vez que vocês fazem isto, vai dar sempre um cromo dourado extra. Portanto, se carregarmos no girar, quase a certeza que vai dar. É exatamente. Como podem ver, sempre foi assim. Já nos últimos, também acontecia sempre assim. Isto já está definido. Não é aleatório. Portanto, o primeiro vai dar. O segundo, possivelmente, já não dá. O terceiro, se calhar, também não dá. Enfim, mas pronto, temos aqui um cromo dourado de uma jogadora, lá está, do rival de Portugal, no grupo, uma jogadora do Vietnã, tem um nome muito cheiro. Trantiquimtan. Ok, deve ser assim, algo do género. Mas pronto, está visto. Portanto, malta, temos então aqui o primeiro código. Obviamente, não vai aparecer mais e, enfim, depois no próximo vídeo vou mostrar mais como é óbvio. Depois diz aqui, próxima chance de obter um cromo dourado em 24 horas. Se calhar, como eu digo, para gerir isto melhor, os códigos, neste caso, que não devem ser muitos. Vocês podem, então, usar um código a cada 24 horas. Mais vale fazer assim, que é para irem tendo mais oportunidades. Em vez de usarem... Imaginem, tem três códigos para usar. Em vez de usarem logo os três códigos de uma vez, usam um a cada 24 horas. Estão a ver? Portanto, se calhar é mais rentável nesse aspecto. Mas pronto. Temos então aqui, mais ou menos visto como é que isto é. Eu não sei se... Ah, é verdade. Obviamente, agora vamos ter que falar do grupo, não é? O meu grupo. Vamos, então, criar o meu grupo, malta. Portanto, o meu grupo, entrar no time ou criar time. Naturalmente, eu não tenho nenhum e vou criar um. E já sabem, é para a malta que... Espera aí, deixem-me lá ver agora primeiro como é que é isto. Nome do time. Portanto, o nome do time pode ser... Dante... Cromes e Cards, não sei. Algo assim, do género, não é? Portanto, vamos fazer assim. Dante... Team. Não, exato. Acho que eu fazia sempre assim. Dante Team. Ok. E depois, a senha. A senha pode ser... Sei lá... Dante... Qualquer coisa, não é? Para ser sempre... O racional lá está com o meu canal. Portanto, Dante Cromes, sim. Pode ser assim. Dante Cromes. Ok. E depois, slogan da equipa... Sei lá. Qualquer coisa. Isto tanto dá. Sei lá. Dante... Não, vamos fazer algo relacionado com a nossa equipa, claro. Força. Meninas. Meninas. Não sei se... Meninas, sim. Reparigas. Forças jogadoras. É melhor assim, jogadoras. Porque elas são mesmo jogadoras, não é? Vamos lá. Força. Fica força. É um bocado estranho. Mas pronto. Fica assim. Ok. Forças jogadoras. Jogadoras PT, se calhar. Vamos pôr jogadoras PT. Que é para não ser apenas só... Quais que é as jogadoras? Tem que ser as nossas. Jogadoras PT. Ok. E pronto. Vamos então criar. E já está a tua equipa criada. E então, malta, vocês podem então juntar-se. Isto tem um limite, claro. Acho que é no máximo 10. Não sei se juntando comigo. Acho que no máximo são 11. Portanto, são eu mais 10. Portanto, apareçam, malta, os primeiros que aparecerem. Naturalmente, vão ser os primeiros. Eu só peço é que se vocês aparecerem no grupo, participem. Participem no grupo. Comecem a falar... Deixar aqui mensagens para trocas e enfim. Eu agradecia se vocês estivessem também focados no tal desafio dourado. Porque isso é que vai ser muito importante para trocarmos aqui mensagens. Porque trocar, enfim, normal, vocês podem trocar de forma pública. Não precisam de estar num grupo. Mas pronto. Se vocês quiserem fazer então o desafio dourado, não são obrigados, como é óbvio, mas agradecia que se entrarem no grupo é para fazerem isso, malta. Porque assim, pois há pessoal que se calhar gostaria de entrar no grupo e não pode e vocês estão aqui a ocupar espaço, neste caso, se vocês não estiverem interessados nesse desafio. Mas pronto. Está feito, malta. Portanto, está visto então aqui, acho eu, o básico. Acho que de resto temos... Obviamente a área troca, mas ainda não dá. Portanto, não tenho nenhum Chrome para trocar. Mas pronto, malta. Está visto como é isto. Aqui uma primeira abordagem, não é? Vamos ver aqui já agora o mais, o que é que isto tem. Meu perfil público, ou seja, regras, blá blá blá. É o normal. Portanto, prémios. Já agora vamos ver prémios, não é? A ver se há aqui alguma coisa interessante. Mas acho que geralmente é tipo... Se computares a caderneta, no final podes ter direito de qualquer coisa. Neste caso, aparece aqui um livro de capa dura. Parece-me a mim ser capa dura. O que seria giro também, por exemplo, aparecer aqui. Mas já ficava contente de aparecer só a coleção cá em Portugal. Quanto mais uma caderneta de capa dura que nunca apareceu cá em Portugal, infelizmente. Mas pronto, todos os fãs que computarem, blá blá blá, até antes do dia 20 de Agosto, vão receber um ticket para o nosso sorteio. Exato. Portanto, eles dizem que serão 200 prémios para os participantes que alcançarem os primeiros lugares e 300 prémios para os participantes que alcançarem os segundos lugares. O que é que é isto? Primeiros lugares e segundos lugares. Geralmente só há um primeiro lugar e um segundo lugar, não é? Pode haver empates, eu sei. Mas a verdade é que, enfim, um bocadinho estranho. Acontece do dia 15 de Maio. Ou seja, já começou há quase uma semana, se calhar. Eu é que estava aqui e não sabia disto. Mas pronto. Vice-campeões, ok. Isto é depois para eu ir com calma. Mas pronto, malta. Ficamos então hoje por aqui. Espero que tenham gostado aqui do vídeo. Já sabem. Podem então fazer. Eu depois vou deixar, na verdade, o link. O link na descrição estará então como é que vocês podem aceder a esta aplicação. Felizmente vocês podem aceder tanto por Android como por iPhone. E neste caso, por exemplo, no Mundial Masculino, acho que os que tinham iPhone ficaram um bocadinho para trás porque só apareceu muito depois essa versão. Mas agora, todas as versões também podem jogar no PC. Mas isso no link que eu vou deixar aparece logo essa possibilidade de vocês escolherem qual é que é a vossa versão favorita. Ou pelo menos a preferida neste caso. Mas pronto. Espero que tenham gostado aqui do vídeo. Sim, já sabem. O vosso gosto é muito importante como sempre. Os vossos comentários sempre bem-vindos. Subscreva o canal se ainda não tiverem subscrito. E encontremos até mais vídeos, ok. Fiquem bem. E até à próxima. Tchau.